Lago dos Leões Lago dos Leões tá tendo um bloco, é Lago dos Leões tá tendo um bloco Céu na praga E é carnaval Simpatia, quase amor Aconteceu Bola preta, bota fogo Bipi, 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 coitada Gigantes da lira, escravos da mão Carmelitas, mulheres de Chico Bafo da onça, suvaco do Cristo Lago dos Leões tá tendo um bloco, é Lago dos Leões tá tendo um bloco E eu vou lá Lago dos Leões tá tendo um bloco, é Lago dos Leões Muita é bom Muita é muito bom Muita é bom Muita é muito bom Muita é muito bom Banda de Ipanema Quem não aguenta bebe água Meu amor eu vou ali me enterrar na quarta No lago dos leões tá tendo um bloco No lago dos leões tá tendo um bloco e eu vou lá No lago dos leões tá tendo um bloco No lago dos leões Mãe tá é bom Mãe tá é muito bom Mãe tá é bom Chega mais cedo Botei o vinho pra gelar Botei a roupa mais bonita Surpresa Se apagarem os alunos Se o silêncio falar Se até os sentidos deixarem a razão fora do ar Eu sei Eu sei Vem de planeta Eu de satélite Ouvi tanto em ti És minha pista de voo Meu trampolim É mais bonita que eu Tens mais dinheiro imenso e mais livros Vivo da vida E tiro dela pra te dar Prazer Misturado com amor Nada pode ser melhor Nada pode ser melhor Nada pode ser melhor Chega mais cedo Eu sei Botei o vinho Botei o vinho pra gelar Botei a roupa mais bonita Surpresa Se apagarem os alunos Que eu Tens mais dinheiro imenso e mais livros Vivo da vida E tiro dela pra te dar Prazer Prazer Misturado com amor Nada pode ser melhor Nada pode ser melhor Prazer Misturado com amor Nada pode ser melhor Nada pode ser melhor Prazer Amor Melhor, bem melhor Prazer misturado com amor Nada pode ser melhor, nada pode ser melhor Realmente, valeu, obrigado